Ouvir dizer por aí que talvez um dia o mundo das guerras irá ter O seu próprio domínio e que você perderia o seu total controle E terá que lutar contra alguém que você nunca viu E se esse alguém engatilha sua arma primeiro que você Sacrificando a sua vida pra dançar sob pressão de um fogo que não é o teu Tenho pena de ti, mas o sonho, o sonho não acabou Não acabou Não acabou Não acabou